O que é isso? O que é isso? Tá com o seu braço acima, antinatural, ampliando o seu espaço, tá? Tá. Dona, tem que dar perna, eu achei. Estou no ar. Ok, ponto de contato. Ok, ok. Tá, no campo eu tinha visto pegar nesse braço direito. Ok. Pegando o braço esquerdo, bem na bola e a bola ia passar aumentando o seu espaço corporal. Agora me vê uma câmera aberta pra me enviar a tática. Vai pro campo, velho. Ok, não é um chute na meta, é um cruzamento, então é tiro penal sem cartão. Ok? Ok. Tiro penal sem cartão. Ok. Obrigado. Zé, nós estamos com 1 e 15 aí pra crescer aí, né, que fica parado o jogo, tá? Tiro penal sem cartão.